Fala família Gajere, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá a festa da minha bisavó, participantes, Erika, minha prima e o Guzito Heavy Die. Não, é uma palavra assim pra literalmente... Você é muito... Bora pro vídeo. Uou! Ó gente, o Neymar tá aqui atrás, como se... Pode ser que eu gravo o Neymar, velho? Aqui é um terrenão, velho, ó. Que bonito! O que o Neymar aqui que tá gravando é o Neymar, Neymar, Neymar. Vamos, vamos dar um close nas roupas. Guzito Heavy Die. Com uma blusa de caveiro bem feia. Erika. Ah, bem feia, é você. Mostre o rosto! Meu amor. Nossa, beleza. E eu? É... Eu sei, sabe, né? É... Nike, Air Force, uma calça jeans e uma blusinha bem básica. Perfeito, parceiro, eu não sou gorda, não. Eu falei que você ia pensar. Eu falei que você ia pensar, turma. Ai, eu sou muito baixinha. Ah, para de me zoar, Pedro. Só porque eu sou muito baixinha. Ai, gente, eu sou muito pique. Ela é baixinha. Ô, o vídeo não era esse não, gente. Vamos pro tour, né, galera? Aqui tem uma carriola de... Você, para! Você vai gravar! Ai, pá... Vamos! Bora! Vamos lá, galera. Isso vai ser o tour. Um monte de gente é bonita. Golfe. Golfe. E eu falo que você é linda aqui. Você é linda. É... Uma JBL. Deixa eu mostrar a JBL. Hã? Você, pá! Eu vou te gravar! Bora! Essa é a parte mais boa, Luiz. Ó! Pega! Olha lá, boa! É a tira! Ó! Eu sou a pobre Guel. Você, pá! Eu que sou o cameraman desse canal, Silvio. Olha, gente, que lindo! Vai tirar uma foto aqui. É da minha bisavó, galera. Aqui, ó. Ela tirou... Ela tirou uma foto aqui. Tira uma foto aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Aí, você vai dar uma data. Tá indo naquela mulher. Vamos embora. Vamos embora. Vim. Aqui. Onde é que vocês vão sair? Onde é que vocês vão sair? Onde é que vocês vão sair? É, onde é que capítulo do carro. Ô, neguinho. Pega ele. Pega ele. Pega ele. O que é isso? É, são eles, né? São eles, né, galera? Repita, porque... Bem bonito. Deixa eu segurar a luz. Olha que lindo esses carros, só que eu não... Você! Vou apagar você, Lima! Gente, eu vou voltar pra decoração lá de dentro, que é a mais bonita. A decoração é mais bonita. Para, Gustavo, deixa eu ver. Tá bom. Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal pra gente bater 12 inscritos, galera. Com Erika Revdai. Valeu, falou e pra festa da Bisa.